Olá! Hoje, no Descomplica E, você vai descobrir como trocar os seus pontos esfera por incríveis vales compra, tanto para presentear quem você mais gosta, quanto para ser um presente para si mesmo. No nosso site, ou app Esfera, você vai encontrar mais de 168 marcas disponíveis para que você possa resgatar os seus vales compra, que vão desde restaurantes, lojas de roupas, delivery e até mesmo games. É bem simples! Acesse www.esfera.com.vc ou abra o app Esfera pelo seu smartphone e vá até a aba Vales Compra. Lá dentro, você vai encontrar diversos serviços. Escolha o serviço desejado. Selecione o valor Vale Compra. Clientes Clubesfera possuem 10% de desconto no resgate. E finalize o pagamento. Você pode utilizar pontos ou pontos e dinheiro. Pronto! O Vale Compra será enviado no seu e-mail cadastrado na Esfera. Aí é só utilizar. Curtiu? Então comece agora mesmo a descobrir um mundo inteiro de possibilidades que só a Esfera pode te proporcionar.